Em 9 de dezembro de 1967, o The Doors estava prestes a fazer um grande show em New Haven. Antes de entrar no palco, Jim Morrison estava agarrado a uma menina nos camarins. No meio do bem bom, um policial entrou na sala onde eles estavam e mandou eles saírem. Jim retrucou e o policial encheu a cara dele de spray de pimenta. O cantor ficou enlouquecido, o show atrasou e quando finalmente subiu ao palco, Jim começou a contar uma história no meio da música Back Door Man, que falava sobre um homenzinho azul com seu chapeuzinho azul. Não demorou para que a polícia se irritasse, subisse no palco e levasse Jim Morrison preso ali mesmo, no meio do show. Isso gerou uma confusão na plateia e outras 13 pessoas foram presas. Jim foi acusado de incitar revolta, indecência e obscenidade pública, mas todas as acusações acabaram sendo retiradas. Legenda Adriana Zanotto